Na verdade, esse início se deu no meu primeiro empreendimento, que foi uma loja também, né? Essa loja, inicialmente, ela trabalhava com papel de parede, adesivos e cortinas só, né? Ali, depois de um ano trabalhando com esses produtos, eu fui atrás de mais um produto que eu me encantei pelo vinílico. Até mesmo porque laminado para o nosso clima e tudo mais, era um produto que acabava se tornando inviável. E buscando essa empresa, depois de ter observado o mercado, pesquisado, eu liguei para uma empresa e eles ficaram de me dar o retorno, pegaram algumas informações. Depois de uma semana, ela me retornou, mas aí já não com proposta de revenda, mas sim com proposta de representação comercial. Então, ali começou o meu relacionamento com o vinílico, que hoje é o nosso carro-chefe. Eu posso dizer que eu enfrentei todos os desafios de um empreendedor nesse começo, que é com funcionários, mão de obra, realmente a parte administrativa. Embora eu tivesse uma noção, mas você realmente fazer é diferente. Sensibilidade e sinceridade Sensibilidade e sinceridade Na verdade, são duas coisas que são cruciais para quem trabalha com interiores. Você tem que ter sensibilidade para captar aquilo que o seu cliente deseja na hora da compra e você tem que ter sinceridade para dizer para ele olha, isso realmente não vai funcionar ou isso realmente não vai atender a sua necessidade. Isso é crucial. Na verdade, eu trabalho em home office desde 2014. 2014 foi um processo que eu vendi a minha antiga empresa, 2013, fiquei um tempo ajudando meu esposo. 2014 eu voltei com a representação de vinílico somente vinílico e eu fiquei trabalhando em home office 2014 até agora. 2019, aí veio as minhas outras filhas e tudo mais. E quando eu chego em 2018, final de 2018, em novembro, outubro, o meu projeto que era de sair home office para ter uma loja, uma porta comercial, eu revisei ele e vi que eu precisava antecipar ele que eu havia programado para 2020. Então, assim, houve essa necessidade por quê? Todo empreendedor, eu acredito muito nisso, foram coisas que eu construí ao longo do meu trabalho, que é o quê? Começa de onde você está, com o que você tem. Então, como eu não tinha outra maneira de trabalhar, a não ser home office, como eu não podia sair mesmo naquele início, eu comecei como eu podia fazer, que era home office, com as condições que eu tinha no lugar que eu podia fazer. E ali eu comecei. E a necessidade veio por quê? Acho que todo empresário, todo empreendedor, ele chega um momento da sua vida que não basta você ser, você tem que ter. Então, eu vejo essa transformação dessa maneira. Hoje, nós já nos estabelecemos como alguém que sabe o que fazer, como fazer. Agora, a gente precisa realmente se posicionar no mercado como uma loja, como uma empresa, para que realmente ter um local maior, com mais conforto, para poder atender os nossos clientes. Desde pequena, as minhas casinhas eram as mais incríveis. Ou até mesmo a capacidade de olhar no ambiente e imaginar todos os móveis reposicionados, ou a cortina, o tapete. Isso é desde a infância. Tanto que o sonho da minha vida era fazer arquitetura. Aí, devido à gravidez, a minha primeira filha, tudo mais, a gente mudou os planos, fiz pedagogia, mas nunca atuei. Porque, realmente, o sonho para mim, o meu desejo é interiores. Mas, eu fui convidada para palestrar num workshop de arquitetura para falar um pouco sobre o meu trabalho com o vinílico. Na verdade, vários profissionais palestraram naquele evento. E isso, para mim, é uma satisfação. Realmente, falar sobre o que eu faço e como eu faço. Para mim, é um prazer, sempre. Na verdade, essa transição de reveste para finalize é um processo que a gente foi construindo ao longo dos anos. Não é simplesmente uma loja que vai mudar de um espaço de 25 metros quadrados para um espaço de 120 metros quadrados. É, realmente, alguém que foi, nesse tempo todo, se estruturando para chegar onde estou chegando. Onde nós estamos chegando. É, onde a gente foi, realmente, se construindo como referência, se capacitando como mão de obra, buscando parceiros com produtos que, realmente, agradam o público primaverense. Então, esse é o nosso diferencial. Eu falo, assim, que, realmente, se tornar maior ou grande não é o nosso intuito, mas, sim, nos tornarmos melhor. Nessa nova fase, nesse novo espaço, a gente vai oferecer os produtos que nós já temos aqui hoje, mas de uma forma muito diferenciada, de apresentação. Nós vamos ter mostruários de cortinas realmente funcionando, cortinas de tecidos montadas para o cliente avaliar a barra, avaliar cada detalhe. E, além dos produtos novos, uma variedade muito maior de papéis de parede à pronta entrega. Nós vamos ter, também, roupas de cama, tecidos para fabricação de estofados e roupas de cama. Além de termos, ali, um ambiente todo mais acolhedor, um ambiente, realmente, que comporta a Primavera do Leste. Primeiramente, quando o cliente chega na loja, é o que eu sempre falo para todas as meninas que atendem, para todos os meus funcionários, procura ouvir qual que é a necessidade do cliente. Ele vai te falar muita coisa. Ele vai chegar lá e vai te falar, eu quero um papel de parede. Mas, às vezes, ele não vem buscar só um papel de parede. Às vezes, ele vem buscar, realmente, um aconchego para aquele ambiente. Ou ele quer alguma coisa para inovar o ambiente da casa dele. E, dificilmente, a gente vende um papel de parede para o cliente, sem ir até o ambiente para poder ver primeiro. Quando você fala, eu falo muito isso, eu falo, quando você entra na casa de alguém, você tem que entrar ali com um posicionamento diferente. Você não pode entrar como você está entrando em qualquer outro lugar. Você tem que ter sensibilidade naquele lugar. você tem que realmente sentir o que ela precisa ali. Já teve vezes de eu entrar em uma casa de um cliente, ele pedia, Ana, vai lá medir, eu quero colocar um papel de parede. E, quando eu entrei no quarto da minha cliente, eu falei para ela, eu não vou conseguir atender a sua necessidade aqui com papel de parede. Porque ela queria renovar o ambiente. E, realmente, ela precisava de outras coisas, como peça de decoração. O papel de parede não faria diferença. Então, eu deixei de vender para ela, porque eu sabia que eu não ia atender a expectativa. Aquilo que ela queria, o desejo dela, o sonho dela. Para mim, realmente, não é somente vender materiais. Para mim, realmente, é vender sonhos. Quando eu vejo um cliente mesmo, de idade, como nós atendemos aqui no ano passado, que eles moravam apenas um casal de 70 anos em uma casa, em que eles tinham um piso frio. E o esposo realmente sentia um desconforto enorme ao descer da cama e pisar no chão frio. Para eles, era o sonho colocar um piso quente, um piso realmente aquecido como um vinílico. Então, quando eu atendi ela, quando eu atendi a expectativa que eles tinham com relação ao produto, e ver eles retornarem à loja e dizer, Ana, realmente, era tudo aquilo que você falava mais um pouco. Então, isso realmente, para mim, eu atingi o meu ápice como prestadora de serviço, como ser humano e como propósito da minha vida, que é esse. Eu acho que esse é o maior desafio de todo empreendedor. Hoje, nessa geração, é mão de obra. É uma coisa que eu realmente tenho muito cuidado e muito carinho, e eu trato realmente, eu quase coloco, eu falo que eu coloco no meu colo a mão de obra. Por quê? Porque a expectativa que o cliente gera quando ele compra o nosso produto, de forma alguma pode ser quebrada, quando ele recebe o produto na casa dele. Então, os nossos parceiros, sejam os nossos instaladores, ou os parceiros que eu falo que são instaladores terceirizados, que prestam serviço para nós, eles são realmente, semestralmente, acolhidos dentro da nossa empresa, e ali a gente revisa todos os nossos valores e alinha todos os nossos pensamentos com o dele também, para que ele venha entender que aqui ele tem o sustento da casa dele e não é simplesmente mais o prestador de serviço, para que ele entenda como nós funcionamos. Isso tem dado muito certo. Eu gostaria de falar sobre algo que realmente acho que vai ficar para todo mundo que me conhece entender um pouco melhor de como eu trabalho. A Finalize, ela vai contar com os mesmos quesitos de atendimento que nós já temos hoje na Reveste. Uma das coisas que eu tenho realmente moldado e projetado esse empreendimento é para que eu esteja atendendo os meus clientes como eu já faço aqui. Quando a gente pensa em crescimento, a gente realmente pensa do empreendedor e se afastando dos clientes e realmente montando uma outra equipe. Realmente, a gente montou uma equipe maior, mas eu vou estar lá para atender os meus clientes. Nessa mudança, nesse processo de crescimento, eu já incluí isso. Eu vou ter alguém que vai me ajudar na parte operacional e administrativa desse negócio, para que eu venha fazer aquilo que realmente gosto de fazer, aquilo que realmente me dá vida, aquilo que me alimenta, me alegra, que é atender os meus clientes. Eu acho que antes de você falar sobre produtos ou do que você faz, de como você atende, do que você oferece de marcas ou da qualidade daquilo que você vende, você vai estar o tempo inteiro lidando com pessoas. Eu acho que todo mundo precisa de alguém assim. Nossos relacionamentos interpessoais precisam dessa afinidade, dessa sensibilidade, que tem se perdido ao longo do tempo, com as vendas online, com o mercado livre aí vendendo. Então, ou você, como empreendedor, você desenvolve algo de diferente para tornar interessante o relacionamento com o seu cliente, ou simplesmente você vai ser mais um no mercado. A minha motivação vem de realmente fazer o que eu amo. Sou apaixonada pelo que eu faço. Eu não trabalho exclusivamente por dinheiro. Como eu falei aqui anteriormente, a reformulação do meu trabalho, do meu empreendimento, foi toda voltada para que eu pudesse continuar tendo contato corpo a corpo com o meu cliente. De estar indo na casa dele, de estar indo na obra, de fazer o acompanhamento de uma obra, da construção de uma casa, da fundação de um contrapiso. Isso, para mim, é o que é o fundamental. Então, ou você realmente se conecta com isso, que é aquilo que te dá energia, aquilo que te motiva a fazer melhor todos os dias, ou realmente você perde o sentido. E é quando você deixa de fazer por amor, e com amor. E daí, é como se perdesse o sentido daquilo que você faz. Eu acho que todo mundo passa, todo empreendedor passa por processos assim. Eu, quando eu vendi a minha primeira empresa, por dificuldades mesmo, optei por vender, e parei um tempo, daí eu fui analisar outras histórias. Eu comecei a estudar, realmente entender o porquê que aquilo tinha acontecido. E é muito fácil a gente dizer, ah, aconteceu, porque era muito difícil funcionários, aconteceu, porque a economia realmente passava por uma crise, o país. Não. Realmente eu desisti, eu parei naquele momento, porque eu me senti incapaz de continuar. As minhas limitações fizeram com que eu precisasse parar e rever o que eu precisava aprender naquele momento. E teve um momento que eu parei e pensei, acho que eu preciso fazer outra coisa na minha vida. e quando eu me vi que eu girei e voltei no mesmo lugar aonde eu estava, eu falei, não, não existe. É isso aqui que eu vou fazer para o resto da vida. E eu vou lutar por isso e vou vencer. Foi ali que veio essa força, tipo, não me vejo fazendo outra coisa. Havia possibilidade de fazer? Havia. Poderia me tornar professora? É algo que eu gosto de fazer, que é ensinar, falar com pessoas. Mas o meu sentido, realmente a minha essência está em interiores. Não adianta. Eu acredito que há sim dificuldades e há também preconceitos. É engraçado, eu lido com isso sempre com muito bom humor. Às vezes as pessoas falam comigo por telefone e me solicitam de uma obra. Isso em casos de obras de 1.500, 1.600 metros quadrados. E quando eu chego no local, a pessoa enxerga uma mulher com um pouco mais de 1.500 metros e franzina. Então as pessoas, é engraçado que eles se assustam um pouco, mas como eu sempre falo, você está lidando com outra pessoa. Então eu não preciso me mostrar superior a ela ou realmente querer me posicionar com arrogância ou mostrar muito conhecimento. Eu preciso simplesmente chegar lá e fazer o que eu sei fazer com amor e da melhor maneira possível. E a questão do preconceito com mulheres, eu acho que a gente precisa realmente rever alguns conceitos. Isso vai existir sempre, mas o preconceito sempre vai ser do outro. É uma coisa que a opinião do outro tem uma determinada função sobre a minha vida à medida que eu dou liberdade para ela. E existe alguém que tem um poder de influência muito grande sobre mim que é meu esposo, meu companheiro de vida e às vezes que eu tive medo e que eu disse assim eu acho que eu não vou conseguir ou que eu vou desistir. as palavras dele foram cruciais. Quando eu olhava para alguma dificuldade, para alguma barreira muito grande, eu falava assim nossa, está tão difícil. Ele fala isso aí e você tira de letra. Então, isso é o que realmente faz uma mulher se tornar empoderada, talvez seja essa palavra, mas que realmente eu acho que faz a gente encontrar o nosso propósito de vida. Eu sempre falo não somos felizes sozinhas. A minha família sempre me apoiou muito. A minha família eu falo assim, eu me casei com 20 anos, então praticamente metade da minha vida eu já vivo ao lado do Alessandro e ele sempre me apoiou muito. Eu acho que ele é a pessoa que mais esteve comigo em todos os momentos bons e ruins e ele... Ele me conhece melhor do que ninguém. e às vezes a força que eu achava que eu não tinha e que eu não ia conseguir o vinho dele com as palavras de motivação ou até mesmo somente com o olhar. Então você que tem o sonho de ter uma casa aconchegante, linda, preparada realmente com muito amor e carinho, saiba que nós preparamos um ambiente maravilhoso para te receber. Agora, o que era reveste virou finalize. Seja bem-vindo. A CIDADE NO BRASIL